Olá pessoal, pessoal! Hoje eu tô aqui a minha prima! Dê like aí pra ela! Dê like mesmo pra todos os mundos! Então hoje eu vou mostrar esse vídeo, eu quero... Antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal se não são inscritos E dê like! Se viu a minha prima, pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos brincar de Pega-Pega! Irmã! Vem aqui! Vamos brincar de Pega-Pega! Gelo! Peguei! Corre, irmã! Olha o meu armadilho, pessoal! Olha o meu pai! Fala o seu nome! Fala o seu prêmio! Dê like! Não sei o que fala, né? O nome dele é João Rodrigo Souza! E ele não é casar com a minha mãe, né? Por isso que não tem Souza, né? Né, pai? Meu nome é Ana! Meu é feio, né? Ana, Gabriela e Souza Esperandio, né? Tá? Tchau, beijo! Então, pessoal, vamos brincar de Pega-Pega rapidinho, porque já vai acabar esse vídeo! Fui! Dá o like muito! Fui! Tchau, obrigada! Ô, Gustavo! Vamos, então, Rafinha, brincar aqui! Andrade, Pega-Pega e tchau, pessoal! Vamos, então, Rafa! Pega-Pega-Pega, gente! Pega-Pega! Pega-Pega! Manda, pega-Pega! Você vê o quê, pai? Não, o meu vídeo... Mãe, pega lá, por vô! Pega-Va lá, por vô! Pega-Va lá! vai logo ela está demorando muito meu deus e vamos lá agora vai trocar de aqui na rua vai Tá legal, brincadeira pessoal Tá legal, brincadeira pessoal